esse aforismo do Nietzsche eu tenho um carinho muito grande por ele acho que todo fim de ano eu mando ele, Manuel, pra cá Paulo César acho que já te mandei também já, já me mandou porque ele escreve isso no primeiro de janeiro eu acho tão bonito ele escreve assim ainda vivo, ainda penso ainda preciso viver pois ainda preciso pensar sou, portanto, penso penso, portanto, sou recuperando aí o Descartes brincando um pouco com o René Descartes hoje, qualquer um se permite expressar seu desejo e seus mais diletos pensamentos, hoje porque é primeiro de janeiro, a gente tem aquela coisa de fazer a lista de ano novo e tal desejo de ano novo então, também quero dizer o que desejo de mim mesmo e qual o pensamento que este ano me veio primeiramente ao meu coração qual o pensamento que deve ser para mim, razão, garantia e doçura de toda a vida que me resta quero aprender cada vez mais a ver o necessário das coisas como sendo o belo então, serei um daqueles que tornam as coisas belas amor fate, quer dizer ama o seu destino amor ao destino daqui em diante esse será o meu amor não quero travar uma guerra contra o feio não quero reclamar não quero nem mesmo reclamar dos que reclamam desviar o olhar será a minha única negação e abrangendo tudo em algum momento ainda quero ser apenas alguém que sempre diz sim isso aqui é o cerne do que a gente pode chamar de uma ética da afirmação do Nietzsche e uma ética da afirmação é o cerne do que a gente pode chamar de uma ética da singularidade por que uma ética da singularidade? porque quando quer que a gente fica tentando consertar a nossa existência com S consertar que a gente está se sentindo quebrado despedaçado não correspondendo a um ideal ao qual a gente deveria estar correspondendo quando a gente sente que está devendo portanto tem deveres que a gente deve ser de uma maneira e não está sendo e a gente tem que consertar o passado sabe aquele exercício de poxa se tal coisa tivesse sido diferente hoje eu estaria melhor se eu não tivesse feito tal coisa hoje tal coisa estaria bem se eu tivesse ido por tal caminho hoje eu seria feliz se eu não tivesse vacilado de tal jeito hoje eu estaria com a pessoa que eu realmente amo esse monte de exercício é o exercício da vontade ressentida negando o que ela é negando onde ela está em nome de um ideal que não existe um ideal de si mesmo que não existe nem pode existir o que existe é a realidade da gente é a nossa trajetória absolutamente singular de maneira que cada dor cada perda cada tropeço cada vacilada cada sofrimento mesmo os momentos mais terríveis e mais sombrios eles nos trouxeram até aqui de maneira absolutamente singular eles nos fizeram ser quem nós somos hoje e ser singulares como somos hoje portanto esse tipo de exercício que fica tentando consertar a existência ele é um exercício de negação da nossa própria singularidade um exercício de ingratidão a nossa própria singularidade a gente não consegue aceitar a nossa singularidade e quando a gente faz uma educação do olhar para se ver como absolutamente singular quando a gente se entende na nossa singularidade todo esse tipo de exercício que tenta consertar a existência com S perde o sentido e o único exercício que começa a valer a pena é o exercício de consertar a existência com C fazer um conserto absolutamente singular dessa multiplicidade de acordes dessa multiplicidade de notas dessa multiplicidade de instrumentos que compõem a nossa trajetória absolutamente singular isso isso é muito bonito por isso que eu digo que para ele não está em jogo uma lamentação está em jogo uma afirmação da nossa singularidade uma celebração uma celebração da nossa singularidade é isso que ele chama de alegria então assim não tem nada para consertar aquilo que foi muito terrível tudo bem mas isso te ensinou muita coisa isso te trouxe até aqui da maneira que você é hoje aquilo que você considerou como uma perda terrível te ensinou muita coisa te tornou mais forte te trouxe até aqui com uma outra visão de mundo aquilo que você acha que foi um grande vacilo seu ué você ia fazer o que naquela situação ia agir diferente e as circunstâncias ali em jogo então é você que está no controle dessa trajetória o tempo todo não é passa por aí também é entender que não está no controle da trajetória o tempo todo tem muitas circunstâncias atuando sobre a gente e a gente vai vai sendo levado por elas de uma certa maneira mas numa trajetória que é absolutamente singular e é isso que é celebrar primeiro ver enxergar e aprender a amar essa singularidade isso é muito bonito isso é muito bonito essa conta que a gente faz para trás ela é sempre muito pobre porque você acha que tem em primeiro lugar como se colocar lá atrás com a cabeça que você tem hoje sendo que você só tem essa cabeça que você tem hoje porque deu ruim lá atrás não, eu quero consertar o que deu ruim lá atrás vou voltar você para ter essa cabeça que tem hoje você só tem porque deu ruim lá atrás então se você volta lá para trás você está com a mesma cabeça que estava lá portanto provavelmente vai fazer a mesma coisa que fez e a outra coisa que a gente não leva em conta é o seguinte por que a conta é pobre porque a gente acha que dá para mudar só uma coisinha não, mudar só uma coisinha é só aquele oi que eu dei para aquela pessoa e eu não vou dar pronto vai resolver minha vida não, é só aquele sabe, aquela resposta mal criada que eu dei eu retiro pronto é só entrar naquele lugar que eu entrei aquele grupo que eu comecei a participar deixo de participar pronto aquele votinho a mais que caiu na urna assim aí o exercício tem que ser maior que aí são uns 15 20 milhões para você reverter não estou botando fé em você mas vamos lá é só uma coisinha não tem essa dimensão do só uma coisinha é caótico o processo o que é caótico vou contar um pouquinho a teoria do caos porque eu gosto muito disso isso aqui a vida é um processo caótico o que significa caótico não é assim totalmente desordenado teoria do caos não significa uma coisa de total desordem teoria do caos significa o seguinte uma pequena variação em um ponto qualquer da trajetória lá na frente vai gerar um efeito completamente imprevisível tem um filme muito bom já deve ter um tempo esse filme né cara a gente vai que é o efeito borboleta lá com Weston Cutcher é muito bom tem sequências que são uma porcaria né o dois o três mas o um é muito bom o exercício é esse ele volta muda só uma coisinha mas isso a longo prazo médio e longo prazo vai gerar um efeito completamente diferente por isso que esse exercício que a gente faz que o Freud lê que é um exercício neurótico de querer consertar o passado o que tem pra consertar é pra frente pra trás não tem mas aí pra não ter que lidar com o que tá na frente a gente opa e se eu voltasse pra trás não tem isso mas vamos lá volta pra trás tira só um fiapinho de cabelo né um a menos aqui na minha cabeça lá pra frente cara isso faz uma diferença enorme de maneira que e aí que o Nietzsche acho que quer chegar qualquer coisinha que fosse diferente e você hoje não seria absolutamente quase nada do que você é porque isso que você é essa conjunção esse conserto singular que você é essa sinfonia singular que você é tá na dependência de cada mínimo evento que aconteceu lá atrás sabe isso isso é muito bonito eu tive num momento assim entre por exemplo não fazer faculdade nenhuma e continuar tocando guitarra não ir fazer faculdade de estudos de mídia ou ir fazer faculdade de história cada uma por uma razão diferente de indicações diferentes que vieram não sei da onde a nossa trajetória tem esse aspecto a gente não conhece todas as várias todos os os detalhes da nossa própria história eu resolvi fazer acabei indo fazer faculdade de história no Naoeste de São Gonçalo que foi uma amiga da família que disse pô tem uma UERJ lá em São Gonçalo tem faculdade de história acho que você podia se interessar como é que ela soube dessa informação porque que ela achou interessante trazer pra minha família eu não tenho a menor ideia e isso é um fator determinante na minha história importantíssimo da minha história mas eu não sei só não sei fui pra lá lá conheci a filosofia lá conheci minha atual esposa lá conheci esse caminho de vida que é a filosofia entrei no mestrado em filosofia conheci o Emanuel hoje estou aqui mais de 10 anos depois dando um curso de filosofia com o Emanuel graças a uma informação vinda de uma conhecida da família que por si mesmo essa informação eu nem sei de onde veio mas esse pequeno detalhe faz toda a diferença numa trajetória de vida e torna a gente quem a gente é de maneira que esse exercício de querer corrigir para trás alguma coisa para o Nietzsche é muito mais grave do que querer corrigir um pontinho uma coisinha para o Nietzsche é dizer assim você não aceita aquilo que você é você não está sendo capaz de afirmar e de até aprender a amar de certa forma a sua singularidade e essa singularidade porque ela é tão digna de amor como diria o Nietzsche essa coisa do amor fati não é por um critério moral não é porque você é uma pessoa muito boa muito justa muito maravilhosa então você precisa amar a você mesmo que nada isso é papo a gente é maravilhoso aqui e é uma porcaria ali sabe todo mundo não vem com isso porque eu sou muito fantástico mas não é nada mentira o critério não é moral para esse amor a si mesmo o critério não é moral o critério é porque essa singularidade é absolutamente bela tem uma beleza incalculável em tantas circunstâncias inclusive as mínimas as menores que você nem conhece nem sabe de onde vieram mas elas entraram nessa rede e compuseram algo que é da ordem da absoluta singularidade um evento irrepetível na história do mundo por isso por isso isso tem que ser celebrado isso tem que ser afirmado isso merece ser amado por isso a gente merece ser amado pela gente mesmo não é pelos outros mas por a gente mesmo por causa dessa beleza incalculável da singularidade isso isso pra mim é muito forte muito forte assim no pensamento do Nietzsche é isso não não é é é que nós am